Vamos falar agora sobre saúde, mais uma vez a suspensão no atendimento médico de planos de saúde, desta vez 15 planos de saúde estão na lista dos médicos. Esta é a quarta suspensão apenas esse ano, nós vamos conversar com a repórter Gorete Santos, que tem mais informações ao vivo. Gorete, no começo do programa eu falava que a suspensão atingia só a capital Terezina, e você me explica, por favor, a partir de agora, inclui todo o estado do Piauí, e o que está acontecendo, porque é a quarta suspensão e os médicos não conseguem entrar em acordo com os planos de saúde. Bom dia. Bom dia, Nath, bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Exatamente isso, desde agosto do ano passado que o Sindicato dos Médicos tenta uma negociação com esses planos de saúde para que cumpram a lei de contratualização, que traz novas regras, regulamenta, na verdade, a relação contratual entre a classe e os planos de saúde. Mais um plano está incluso agora nesta lista, que é o IPMT, o plano dos servidores da Prefeitura de Terezina. Eu vou conversar com o doutor Renato Leal, que é um dos diretores do sindicato, pode trazer mais detalhes sobre essa situação, que não tem avançado, usuários deixando de ser atendidos, os médicos também insatisfeitos com esta situação. Qual o impacto disso, doutor Renato? Bom dia. Bom dia a todos. Como você falou, a partir de agosto do ano passado, a gente tenta negociar com os planos. Alguns planos já negociaram, agora tem uns que fizeram uma proposta anterior, esta proposta foi levada à Assembleia, a categoria médica não aceitou. Desde então a gente tenta entrar em acordo, só que os planos insistem em mandar a mesma proposta. E essa proposta foi recusada pela categoria médica, então não tem como. Então a gente já teve outras reuniões, só que eles apenas mandam a mesma proposta. E estamos abertos, estamos esperando, sabemos que a população está sendo penalizada, mas os médicos também estão sendo penalizados há muito tempo, porque os planos recebiam aumento, mas não repassavam nada para os profissionais. Bom, e a partir de hoje, durante 15 dias, o atendimento deve ficar suspenso por esses 15 planos de saúde. Essa situação pode se prolongar, essa suspensão no atendimento, doutor Renato? Aí vai depender exatamente dos planos, né? A gente, estamos esperando, estamos de portas abertas para negociar e aguardamos o bom senso desses planos em tentar fazer uma proposta, porque a negociação, o que a gente acha é que a gente tem de negociar. E é negociando que a gente consiga chegar a um fator, um denominador comum que atenda as reivindicações dos médicos e dos planos. Quero agradecer então ao doutor Renato Leal pelas informações da notícia da manhã. Só relembrando, os planos de saúde, Nátia, que estão com atendimento suspenso a partir de hoje. O IPMT, ACEFAS, CAMED, CAPSAúde, CACI, CACEMBRAPA, Correios, CONAB, EMBRATEL, FACHESF, FUNDABEM, GEAP, PLANASSIST e UNAFISCO. São esses planos, os 15 que estão com atendimento suspenso aos usuários a partir de hoje aqui no estado do Piauí. Nátia. Muito obrigada, Goraes, por suas informações. Está aí.